...para Marcelo Ramos que chuta. O lance mais discutido no primeiro tempo ficou em um suposto pênalti do zagueiro Marcelo Gianni Edilson. Muitas reclamações. 43 minutos, Marcelo Ramos lança na esquerda para Fábio Júnior que toca para o meio da área. Miller domina de costas para o gol. Gira e chuta no canto esquerdo, fazendo cruzeiro 1 a 0. Segundo tempo, um minuto, falta na entrada da área. Faldo cobra, a bola encobre a barreira e entra no ângulo direito de Ney. Cruzeiro 2 a 0. A entrada de Diney mudou a forma de jogar do Corinthians que deu o troco ao cruzeiro. Edilson domina dentro da área e toca para o meio. Diney chuta no canto esquerdo de Dida. 2 a 1. Aos 10 minutos, boa chance para o cruzeiro. Marcelo Ramos chuta. Ney defende, solta a bola que quase entra, saindo pela linha de fundo. E o empate do Corinthians chega um minuto depois. Diney avança pela esquerda, cruza na área. Marcelinho Carioca, sem marcação, cabeceia sozinho diante de Dida. 2 a 2. Miller é substituído por Ricardinho. A torcida e nem mesmo o jogador entendem a modificação. Aos 19 minutos, Marcos Paulo recua de cabeça para Dida, que escorrega e a bola sai a escanteio. Marcelinho Carioca recebe a bola de Ricardinho dentro da área e chuta para fora, à esquerda de Dida. Final de jogo, 2 a 2. Foi bom, a equipe do Cruzeiro é uma grande equipe. A equipe do Corinthians jogou super bem, mas ainda tem mais dois jogos. Só temos ainda duas oportunidades de matar o jogo em São Paulo. E agora é voltar para lá e contar com a força da torcida. E nós fomos na final, pô. Nós pudemos buscar vitórias fora de casa, como nós fizemos. Durante todo o campeonato, pô. É só a gente se conscientizar que ainda não é a final para a gente. Esse jogo não foi uma final. O Corinthians é uma excelente equipe aí e demonstrou isso dentro do jogo. Eu acho que os jogos lá também vão ser super difíceis, mas o Cruzeiro demonstrou na competição que tem condição de ser campeão também.